Embora existam muitos desastres naturais devastadores, até o momento não há registros científicos ou evidências que sugiram que um único evento natural possa acabar com o mundo como um todo. A Terra é um planeta resiliente, capaz de se recuperar e se adaptar a várias mudanças ao longo do tempo. No entanto, alguns eventos naturais podem ter consequências catastróficas para a vida humana e causar danos significativos ao meio ambiente. Alguns exemplos desses eventos incluem supervulcões, impactos de asteroides de grande escala e eventos extremos de mudança climática. Embora esses eventos possam ter efeitos globais significativos, eles não resultariam na destruição completa do planeta. Um supervulcão, por exemplo, é capaz de liberar uma quantidade enorme de cinzas vulcânicas, gases e outros materiais na atmosfera, o que pode levar a mudanças climáticas abruptas e impactar a disponibilidade de luz solar. No entanto, mesmo uma erupção vulcânica de grande escala, como a que ocorreu há cerca de 74 mil anos com a erupção do vulcão Toba, não causou a extinção completa da vida na Terra. No caso de impactos de asteroides, embora possam causar devastação localizada e efeitos globais temporários, como a liberação de poeira e gases na atmosfera, a humanidade tem a capacidade de se preparar e responder a tais eventos. Além disso, existem programas de monitoramento de asteroides em vigor para detectar e rastrear objetos próximos à Terra que possam representar uma ameaça. Os eventos extremos de mudança climática, como tempestades mais intensas, secas prolongadas e aumento do nível do mar, também podem ter um impacto significativo nas populações e no meio ambiente. No entanto, o enfrentamento desses desafios requer ações coletivas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, adotar práticas sustentáveis e desenvolver tecnologias verdes. Em resumo, embora desastres naturais possam ser extremamente prejudiciais e desafiadores para a humanidade, não há evidências científicas de que um único evento natural seja capaz de acabar com o mundo por completo. É importante reconhecer os riscos associados a esses eventos e trabalhar para reduzí-los por meio de medidas de preparação, mitigação e ações para combater as mudanças climáticas. Devo esclarecer que não posso prever o futuro, mas até agora, não há evidências científicas que indiquem que um desastre natural poderia acabar com o mundo como um todo. No entanto, posso mencionar que a história da Terra está repleta de eventos catastróficos, como impactos de asteroides, erupções vulcânicas maciças, supertempestades e mudanças climáticas extremas, que tiveram efeitos significativos no meio ambiente e na vida no planeta. Os impactos de asteroides, por exemplo, foram responsáveis por algumas extinções em massa ao longo da história da Terra, sendo a extinção dos dinossauros um dos eventos mais conhecidos e dramáticos. Erupções vulcânicas em grande escala também podem liberar enormes quantidades de cinzas e gases para a atmosfera, causando resfriamento global e eventos climáticos extremos que poderiam afetar-se de contribuir, fazendo escolhas sustentáveis em suas vidas diárias e apoiando iniciativas que promovam a conservação do meio ambiente. Eu entendo que você está expressando preocupação com o fim do mundo, mas como um mero mortal, não posso afirmar ou prever o futuro de forma precisa. Lembrando que até agora não havia nenhuma evidência científica ou consenso sobre o fim iminente do mundo. No entanto, independentemente do que possa acontecer, gostaria de transmitir uma mensagem de esperança e resiliência. Diante da incerteza, é importante valorizar e apreciar cada momento que temos. Concentre-se em fortalecer os laços com seus entes queridos em espalhar amor, bondade e compaixão pelo mundo. Se houver desafios à nossa frente, enfrentemo-los juntos, unindo-nos como comunidade global. Lembre-se de que a humanidade já enfrentou adversidades significativas ao longo da história e encontrou maneiras de superá-las. Temos a capacidade de nos adaptar, inovar e encontrar soluções para os problemas que enfrentamos. Independentemente do que o futuro possa trazer, vamos nos esforçar para construir um mundo melhor e mais sustentável. Aproveite o presente, faça a diferença na vida das pessoas ao seu redor e busque a felicidade e a realização pessoal. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio que o futuro possa trazer. Até o próximo vídeo!